Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é A Justiça Brasileira Serve a Quem? Vamos discutir esse tema com o nosso presidente, professor Nildor Ix, e com o nosso convidado, João Damasceno, que é professor da UERJ e também desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Começamos contigo, então, Damasceno, um tema quente como esse, já que a gente vem aí desde os últimos anos pensando sobre a questão da justiça, como que a justiça tem atuado no Brasil, a perna de quem a justiça morde, né? Então, eu queria que tu abrisse o nosso programa discutindo isso. A quem, afinal, a justiça brasileira tem servido? Boa tarde, Elaine, boa tarde, professor Nildor Ix, boa tarde, os que nos assistem. É um prazer muito grande estar nessa interlocução aí, e nessa interlocução sobre esse tema, e efetivamente é uma questão, é uma resposta que tem, é uma pergunta que tem uma resposta, a quem a justiça serve? As instituições servem a alguém, né? Ninguém vai manter um aparato dessa ordem se não se prestasse a servir a ninguém. E esta é uma pergunta, a quem serve? E que modelo de justiça é este que nós temos? E nós naturalizamos esse modelo de justiça, tal como se ele sempre tivesse existido, sempre tivesse tido essa feição, mas nós precisamos relembrar, e aí eu não preciso apelar para nenhum autor, né? Que alguém que esteja num curral possa dizer que seja comunista, eu vou apelar para Max Weber, que analisando a formação dos tribunais no Ocidente, eles dizem que esses tribunais foram formados pela burguesia e ganharam a feição que lhes foi dada pela burguesia quanto a Revolução Francesa. E o Max Weber diz que o direito no Ocidente, ele tem aquela feição que lhes deram aos burgueses, né? E os juristas a serviços dos burgueses na constituinte francesa pós-revolução. E o Weber diz que 93% dos constituintes eram juristas, e que tinha alguns comerciantes industriais, e um único operário eleito de acordo com as normas estabelecidas pela própria burguesia que estava constituindo numa Assembleia Nacional, né? Uma nova modalidade de poder. Então, o direito que nós temos no Ocidente, as instituições que nós temos no Ocidente para exercitar, para impor esse direito, para aplicar esse direito, para implementar esse direito, elas são instituições que remontam à Revolução Francesa, né? E a ascensão da burguesia é naquele momento. Então, evidentemente que quem é parte e reparte vai ficar com a melhor parte, né? E aí o povo já diz, se não fizer isso, ou é bobo ou não tem arte, né? Então, se a burguesia criou o direito, se a burguesia criou as instituições, ela o fez para defender os seus interesses, né? E, por essa razão, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, de que as instituições de justiça no Ocidente, elas se destinam à defesa dos interesses daqueles que criaram esse direito e essas instituições, né? É claro, né? O operariado se organizou, o operariado... O mundo do trabalho, não só o operariado, o mundo do trabalho se organizou, né? Impôs algumas conquistas, né? Promoveu um encurralamento dessas instituições e dessa classe em algum momento, obteve alguns ganhos, né? E esses tribunais, esse direito passou a ter alguma feição, né? É diversa daquela feição originária, né? Que ele tinha, né? Quando da sua instituição, lá no final do século XVIII, né? Mas, o que nós temos, basicamente, é isso. Esse direito serve a uma classe. E, neste momento, não poderia deixar de ser diferente, né? Que essa classe fortalecida, né? A classe dominante fortalecida, né? E isso é um momento histórico, né? A queda do Muro de Berlim chegou a propiciar que a classe dominante, né? Que o capitalismo, no seu desenvolvimento e hoje financeiro, acreditasse que as classes tinham sido suprimidas. E que, portanto, não tinha mais duta de classe, não tinha mais que falar em mundo do trabalho versus mundo do capital. Todo mundo, agora, é empreendedor. Até o menino que aluga uma bicicleta e sai entregando sanduíche. E que, portanto, não há mais que falar em conflitos ou diversidade de concepções desse direito. Mas é óbvio, né? Que o capital continua se apropriando. O capital continua buscando ampliar os seus direitos e manter instituições, né? Que lhe assegurem os seus interesses. E no Brasil, particularmente, nós vivemos um momento muito peculiar, que é a apropriação do que ainda é público. Na medida em que nós não conhecemos o conceito... Não conhecemos mais, mas já em outra época conhecemos. Que é o conceito de propriedade comunal, por exemplo, de terras comunais. Mas, neste momento, no Brasil, nós ainda vivenciamos esse momento de assaque, de avanço sobre o que é público. Há exemplos das terras indígenas, das terras públicas, né? E que equivale àquilo que foi na Inglaterra o cercamento dos campos e a expulsão das pessoas que naquelas terras viviam consuetudinariamente, ou seja, de gerações por gerações. É, mas a gente tem visto o quanto que ainda temos, até mesmo no campo da esquerda, no campo progressista, muita gente que ainda crê na justiça como um espaço que se pode travar a luta, né? Como é que tu observas isso, Nildo Rix? O áudio, o broto... A introdução que o Damasceno fez aqui, ela é brilhante porque recorda fundamentalmente o caráter de classe da justiça. E o caráter de classe da justiça, a justiça são instrumentos do Estado. Qual Estado? O Estado burguês. Então, eu bem sei que um ex-porta-voz do presidente Lula, o André Singer, nas vésperas do impeachment da presidente Dilma, disse, olha, a luta de classes voltou. E, a despeito de o governo ser um governo de conciliação de classes permanentemente, a burguesia decretou uma guerra de classes. Claro, exatamente isso. Você vê que a sociologia, o pensamento acadêmico, etc., está sempre atrás da vida, mas há muitas léguas. E a justiça é uma justiça de classe. Só tem uma forma de os tribunais, os juízes, os desembargadores, todos os instrumentos da justiça burguesa, considerar algum equilíbrio. Se as classes subalternas rangeram os dentes permanentemente e colocar um temor na classe dominante. A burguesia brasileira, ela perdeu há muito tempo o temor às classes subalternas. E, por essa razão, nós podemos verificar hoje um assalto ao Estado gigantesco, que vai desde a chamada autonomia do Banco Central, sacramentada pelo Supremo Tribunal Federal, ao roubo e o assalto sobre as terras indígenas, que o Damasceno registrou aqui, com a impunidade completa garantida pelos tribunais. Pode haver juízes e desembargadores críticos, honestos, que percebem o que está acontecendo, mas é claro que sim, não há dúvida nenhuma. Mas, no seu conjunto, a justiça tem um caráter burguês. Nos países periféricos, como lembrou Raul Pompeia, a propósito da Revolução Francesa, que o Damasceno adequadamente recordou aqui, o 14 de julho aqui é o 14 de julho na Roça. E eu conversava com o Damasceno há alguns dias como o Campo Salles criou, no começo da República, o Ministério Público. Ora, a República é uma República burguesa, e, portanto, todos os instrumentos jurídicos que o Estado dispõe são instrumentos de poder para que as classes dominantes, a burguesia e todas as frações do capital exerçam o despotismo de classe contra a maioria do povo. Eu sei que as pessoas confundem. Por que as pessoas confundem? Por uma razão simples. Se hoje eu fosse processado por um mega capitalista, por dizer que ele está assaltando o Estado, ou por um deputado e um senador, é claro que eu recorreria aos tribunais. Sem nenhuma ilusão, no entanto, de que eu poderia contar com a compreensão, com a independência e com o critério de justiça por parte daqueles que vão me julgar. Eu só recorreria aos tribunais por uma razão fundamental, que é um direito que a burguesia concedeu às duas partes, mas eu teria que fazer uma campanha gigantesca durante as classes, junto às classes populares, e, sobretudo, a opinião pública, a chamada opinião pública, para tentar um equilíbrio nos tribunais. Nós contamos aqui com vários problemas. Primeira, a formação nas faculdades de direito, que, naturalmente, não é preciso que o sujeito seja latifundiário, banqueiro ou assessor de uma grande multinacional. Ele, já pela formação, ele está inclinado ideológica e culturalmente para assumir as teses da classe dominante. E, claro, que as conjunturas políticas, elas influenciam decididamente. Vejam que há uma lição muito clara do caráter de classe da justiça. Lula e Dilma, durante quase 14 anos, indicaram quase a maioria do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o sujeito está lá, ele se orienta, dizem as más línguas, por sua própria cabeça, por sua independência, que, por sua vez, é a cabeça da classe dominante. Então, nós temos que ter clareza que nós não podemos, por um lado, jogar na lata do lixo o direito burguês, porque ele dá o direito de defesa. Mas nós não temos nenhuma razão, dados os antecedentes históricos e dados a experiência concreta, de se iludir que ali é a casa da justiça. Assim como nós não temos nenhum direito de se iludir, Alain, de que a universidade é a casa do saber. Nem os tribunais são a instância da justiça e nem a universidade é a casa do saber. Legal. Vamos encerrando esse primeiro bloco, mas a gente já volta. Tá bom? Então, fica aí. Bartolina Cissa foi uma heroína indígena aimara nascida na Bolívia em 1753. Adivinda de uma família de comerciantes, ela viajou ao redor do país conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre o seu povo. Bartolina e seu companheiro, Tupac Catari, dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores. Ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaro II e sua companheira, Micaela Bastidas, começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina. Em 1781, proclamaram a insurgência indígena em Marrakechua e Bartolina assumiu funções de liderança, como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar. Um ano depois, derrotados pelos espanhóis, Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados. Bartolina Cissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina e em sua homenagem, em 5 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena. Bartolina Cissa é um símbolo de Bartolina Cissa e o Dia Internacional e toda aquela campanha que aconteceu lá em 2013 com relação à PEC que tiraria do Ministério Público a possibilidade de investigar e tal. E há também, muitas vezes, na população a ideia de que o Ministério Público é o seu espaço, onde ele vai poder realmente ser ouvido e que vai poder defendê-lo diante dessas estruturas de justiça do país. Qual que é a tua análise sobre isso? É real isso ou o Ministério Público também não seria um instrumento para a maioria da população? Pois é, o Ministério Público, nós precisamos, para falar dele, nós precisamos saber a história dessa instituição. É uma instituição que tem a sua importância, como o Nildo falou no bloco anterior, essas instituições, elas podem servir para garantir algum direito e eu jogo por isso. Sempre que eu sou processado ou tenho uma representação, eu invoco precisamente o Estado de Direito, que foi instituído nesse modelo que veio da Revolução Francesa, como eu falei, eu digo, olha, façam comigo o que vocês dizem que é a justiça de vocês. Portanto, não venham com venditas, embora sejam o que desejam. Vamos jogar da regra do jogo. O jogo é futebol, não pode botar a mão na bola, salvo se for goleiro. Então, eu acho que conhecer essas instituições, saber como funcionam, para exigir o funcionamento delas é importante, mas sem a ingenuidade de acreditar que elas estão funcionando com o que elas se justificam, com a ideologia que elas justificam. E o Ministério Público é uma instituição destas. Ele foi criado, ele foi institucionalizado por Campos Salles, que foi o primeiro ministro da Justiça da República. Esse Campos Salles que instituiu esse Ministério Público, que sabia o que ele ia fazer quando fosse proclamado da República, que virou o segundo presidente civil da República e instituiu o Pacto Coronelista. É Campos Salles quem institui o coronelismo no Brasil. E ele o fez graças ao Ministério Público e graças a uma figura que tinha um por Estado e dois do Distrito Federal, que era o juiz seccional, era o único juiz federal nomeado por prazo certo, por mandato, pelo presidente da República. E era o juiz que tinha o poder de requisitar intervenção federal nos Estados quando as oligarquias participam à oposição ou cocheassem o alambrado, como dizia o Brizola. Então, esse juiz seccional, o juiz federal, era o juiz da ruaça. E o Ministério Público, que foi uma instituição criada para servir ao poder. E, claro, ele tem isso na sua gênese, ele tem isso no seu gênio, e não mudou. o que temos aí nesse principado de Curitiba, que isso não é a República de Curitiba, de jeito nenhum, que o conceito desse pessoal não é um conceito de república, é muito mais de um... Vamos chamar de principado, que é para não usar uma palavra mais forte, e não tem poder investigatório. A Constituição diz que o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial. Não diz que ele pode presidir o inquérito policial. Ele pode instaurar e presidir um inquérito civil público. Então, o que a PEC 37 faria seria apenas dizer o que a Constituição já diz, e ainda assim precisava de uma PEC. E aí foi uma large, como se quisesse cercear o Ministério Público. Não, o Ministério Público, segundo a Constituição, ele pode requisitar o inquérito policial e exercitar o controle sobre a atividade policial para saber se está fazendo direito. Para que ele tem que subtrair o poder que compete a polícia? E é muito interessante quando, no julgamento, eu peço para vir o que o Ministério Público fez, quem foram os agentes do Ministério Público que atuaram, o processo para de andar. O Ministério Público se recolhe. Ele não mostra as coisas que faz. Eu vivenciei uma situação muito recente dessa natureza. Então, o Ministério Público faz tudo e entrega para o delegado. O delegado é que tem um final das contas, chancela aquilo como se ele tivesse feito a investigação. Isso é muito perigoso para a própria ordem democrática. Isso é muito perigoso para o Estado de Direito. Eu acho que o Ministério Público tem um outro papel, que não o que ele está pretendendo, que tem exercitado e que tem pretendido exercitar. Neste momento, o Ministério Público pretende a supressão do poder de requisição de documentos e provas da Defensoria Pública, porque diz que os advogados não o têm. e aí não há paridade de armas. Mas, espera aí, se os advogados não têm e os defensores não podem ter, por que o Ministério Público continua tendo para poder fazer a acusação? Então, nós estamos vivenciando uma situação muito complicada, que é uma ampliação do poder punitivo e uma supressão do direito de defesa. isso contraria o mais elementar conceito da própria ordem burguesa, que deveria primar pela igualdade, pela paridade de armas, não entre advogados e defensores, mas entre acusação e defesa. O papel do Ministério Público precisa ser melhor entendido para a gente entender que a gente tem que botar uma focinheira nesse cachorro, senão ele vai acabar mordendo a nós próprios. É, e agora, nesse governo particularmente, a gente tem visto, a justiça também, parece que, de certa forma, aparecendo mais, esse caráter de classe da justiça, ou não? O que você me diz, Nildo? Eu acho que o caráter de classe da justiça atravessou todos os governos. Atravessou o governo do Fernando Henrique Cardoso, atravessou o governo de Lula, de Dilma, de Temer, e olha que o Temer vem do lado de São Francisco, casa sacrosanta do direito paulista e nacional, e também pelo governo Bolsonaro. o ministério, todos os órgãos de justiça, nunca deixaram de ter um caráter de classe. Muito evidente. É claro que, durante um tempo, inclusive, o que fez o petismo e Lula e Dilma, etc., se não otorgar aos poderes de classe da República maior efetividade, com essa ideia do primeiro da lista, autonomia para a Polícia Federal, todos os instrumentos, que são instrumentos de investigação, mas ao que o Damasceno colocou aqui com muita propriedade, de punitivismo. Ora, numa República burguesa, a punição é dirigida às classes populares. Raramente, você vai ver um banqueiro na cadeia, um latifundiário na cadeia, um grande comerçante e um gerente de uma multinacional, menos ainda um proprietário de banco. É raro. E, quando vai, a gente viu qual foi, no caso, do Andrés Esteves, do BGT Pactual, como o ex-ministro da Justiça, Jobim, e membro do Supremo Tribunal Federal, não só o defendeu, como se tornou sócio do banco. Então, que exemplo mais eloquente do caráter de classe da Justiça, não é só durante o governo Bolsonaro. Há um grande equívoco aqui. Nós podemos ver diferenças, mas observe, identificar diferenças na administração da Justiça durante o governo do Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o proto-fascista Bolsonaro, não significa de maneira alguma, não pode significar de maneira alguma, omitir o dado fundamental. A Justiça aqui é contra as classes subalternas. Vamos pensar um caso clássico. Ora, nenhum governo mandou para a cadeia mais negros e pobres do que o governo do PT. É muito claro, pega de 2003 até 2014. É muito eloquente, os dados do Conselho Nacional de Justiça não deixam dúvidas a respeito. Então, o mesmo governo que implantava cotas, supostamente, como uma, eu chamo de uma digestão moral da pobreza, para os proletários no Brasil, para a classe trabalhadora e para os negros, é o mesmo que mandava 40%, 42%, 43% da população pobre, trabalhadores, negros, majoritariamente, presos de maneira provisória, que são permanentes. A administração da Justiça é uma administração inteiramente burguesa. Nos momentos de crise, Elane e Damasceno, como agora, é claro que necessariamente a Justiça, como a economia, como a política, como a polícia, como todas as instituições, elas vão naturalmente ao tempo. naturalmente. É, nesse caso, dessa informação que tu dá, de que o governo petista teve mais negros na cadeia, tem razão, mas também é importante matizar de que quem manda para a cadeia não é o governo, exatamente, é toda a estrutura da Justiça que nunca se transformou. Eu estou de acordo com você, mas veja, um governo que entra... Não, claro, como o Damasceno colocou aqui a Constituição, teria que discutir uma reforma das instituições e, sobretudo, da administração da Justiça. E a ação do Ministro da Justiça e do Presidente tinha que ser eloquente. Vamos falar disso no próximo bloco. Vamos falar disso no próximo bloco. Já voltamos, tá bom? Segura aí. Agostinho Cueva é um equatoriano e um dos grandes sociólogos latino-americanos. Aqui no Brasil está publicado o desenvolvimento capitalista na América Latina, um clássico que recebeu prêmios e é uma obra festejada em toda a pátria grande. Agostinho Cueva começou sua fecunda obra sociológica através da sociologia da literatura. Um sujeito extraordinariamente culto, bem-humorado, falava português com fluência, gostava do Brasil, era atento analista da política e da história brasileira e é portador de uma imensa obra sociológica, ainda que tenha nos deixado quando tinha apenas 54 anos de vida. Agostinho Cueva fez toda uma sociologia da literatura, portanto, era um sociólogo de extração culta, alguém profundamente vinculado às raízes históricas, literárias e sociológicas da América Latina. Equatoriano de Cepa, conhecia, e nós publicamos aqui no Iela a sua obra sobre o processo político no Equador, um clássico da literatura e da sociologia latino-americana que é indispensável para a gente conhecer o que é o bom fazer sociológico e a boa crítica de natureza sociológica. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a temas importantíssimos do marxismo e, sobretudo, enfrentou a tematização da democracia com um olhar crítico, sem o viés do liberalismo de esquerda, ao contrário, recuperando a vitalidade do marxismo. Sua interpretação sobre o desenvolvimento capitalista dependente continua vigente. Sua característica sobre as democracias restringidas da América Latina continua de extrema atualidade. Sua crítica do fascismo, especialmente na sua modalidade chilena, onde, segundo ele, mais teríamos nos aproximado da temática europeia, é uma obra obrigatória para entender os dias que passam aqui no Brasil. Termino lendo um pequeno trecho. Parece absolutamente idealista pensar que possa existir na atualidade uma democracia sem adjetivos. Esse é, ademais, um problema que não depende dos marxistas. A democracia estadunidense, por exemplo, não vai deixar de ser burguesa e imperialista pelo fato de que algum teórico neomarxista decida liberá-la de tais adjetivos. Note-se, a esse respeito, que as agressões que os Estados Unidos realizam pelo mundo se baseiam no consenso da maioria da nação, ademais de que, por regra geral, seguem todos os procedimentos previstos na lei. Com a maior liberdade, o Congresso estadunidense vota a quantidade de fundos que vai destinar-se a cada nova agressão. Esse é Agustin Cueva, um sujeito lúcido, um latino-americano, um sociólogo culto, um crítico do nosso tempo. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão da justiça no Brasil. E falamos agora, então, no bloco anterior sobre essa coisa de como que a justiça age e tal, e aí queria lembrar a vocês a Venezuela, quando faz a nova Constituição e que, inclusive, na Venezuela, hoje, com os cinco poderes, que existem na Constituição venezuelana, os juízes, por exemplo, do Supremo Tribunal deles lá, são escolhidos, são eleitos, então, não é indicado pelo presidente e tal, então, isso seria uma forma de mudar por dentro da ordem, embora a gente saiba que uma eleição não muda muito, se for uma eleição, por exemplo, que estiver envolvida o dinheiro, a força financeira e tal, mas, de qualquer maneira, são mudanças que um governo mais à esquerda ou revolucionário, como se instituía o governo de Hugo Chávez, pode fazer, quer dizer, existe a possibilidade de se mudar a justiça por dentro da ordem ou, efetivamente, é necessário uma transformação, uma revolução para que a gente possa instituir uma outra formulação para a justiça? Dá uma cena. Olha, sempre há possibilidade de mudança, né, por um lado e para o outro. Você vê, quando nós falamos de tribunais que funcionam, mesmo com homens conservadores, se pretende o arbítrio, não vale um juiz legalista. E está aí o bom exemplo do que aconteceu após a decretação do AI-5, em 13 de dezembro de 68, no dia 16 de janeiro de 69, a ditadura caçou o ministro conservador, um dos melhores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, que é o mineiro de Carangola, né, terra também do professor Teotônio dos Santos e de Minha também, né, também tive a honra de nascer lá, que é o Vitor Lunes Leal, caçou Evandro Luiz de Silva e Hermes Lima, né, que era um social-democrata, era um socialista, mas era um social-democrata amêndo, né. Então, e neste momento o que temos é uma mudança radical, uma tentativa de mudança radical do funcionamento da estrutura do poder judiciário no Brasil, no Brasil, América Latina e Caribe. a partir de um documento elaborado pelo Banco Mundial, o documento técnico número 319 do Banco Mundial, está disponível na internet e traduzido. E que tudo que está acontecendo hoje, as mudanças que estão acontecendo no judiciário brasileiro, atendem a este documento, né, inclusive a criação de faculdades de direito, né, para poder ensinar a meninada a defender o sistema financeiro, né, que segundo essa concepção é vital, né, para o funcionamento dessa sociedade, né, o professor Nildo Orix falou sobre a questão das faculdades de direito, pois se elas não estão, né, contemplando, né, os setores populares, não estão mais contemplando plenamente se quer o setor financeiro, né, que quer faculdades com o seu perfil, e por isso aqui no Rio de Janeiro foi criada uma faculdade, a Fundação Getúlio Vargas criou uma faculdade de direito, que teve como diretor o professor Joaquim Falcão, que foi o primeiro, que compôs a primeira composição, que esteve na primeira composição do CLJ, e foi o único reconduzido para a segunda composição, né, e foi quem recebeu o Delaiol e a família da Marinho, né, no encontro aqui no Rio de Janeiro, foi na Casa do Aqui Falcão, assim como o IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, que era do atual ministro Paulo Guedes, criou também uma faculdade de direito para ensinar a meninada a pensar, né, de acordo com o sistema financeiro. Então, nós estamos passando por transformações, sim, no direito e nas instituições de ensino, nas instituições jurídicas no Brasil, para atender o capital, né, já não é mais para fazer os atendimentos aos setores conservadores de antes, né, a característica da mudança que está se fazendo agora é outra, né, no bloco anterior, o professor Nildo Eurix falou da repressão que se fez com os setores populares, né, nos últimos 20 anos no Brasil, e foi muito complicado isso, porque a parte das políticas de inclusão, né, nunca se aprendeu tanto no Brasil, se fez lei criminalizando o movimento social, né, e aí esse discurso da inclusão, que é algo que encanta certos setores de esquerda e que tem me levado à reflexão sobre o que é esquerda, né, fala de inclusão e não de separação, isso me lembra Dom Pedro II dando bolsa para filhos de escravos, mas mantendo a escravidão, e nós temos os dois engenheiros, né, os irmãos Rebouças, engenheiros importantes no Império, que estudaram graças a Dom Pedro II, mas um homem que dá bolsa para o filho de escravo, né, mas mantém a escravidão, ou seja, não supera o regime, não supera as contradições do próprio sistema. Então, o que nós temos no Brasil, as instituições jurídicas do Brasil estão passando por modificação, não por modificações que passem a contemplar os interesses populares, os interesses do mundo do seu trabalho, os interesses excluídos, mas para contemplar ainda mais o mundo do capital na sua faceta financista, né, que está assumindo no presente momento, né, eu falei de Max Weber no primeiro bloco, né, e num outro momento, se eu tiver oportunidade, eu vou falar do que interessa, que, aliás, é o preâmbulo do manifesto lá de 1848 e é o final do manifesto, né, nós podemos defender todas as causas que contemplam interesse, mas a questão fundamental é quem detém a propriedade, né, quem é que encerra nas suas mãos essa base material, né, sobre a qual se assentam as instituições. É a antepenúltima frase, né, lá do manifesto de 1848. Nildo, e tu, o que que dizes desse aspecto aí quer dizer, essa república rentista está se armando melhor, né? Opa, não, primeiro eu queria saudar aqui o Damasceno porque ele recordou Carangola, né, no Brasil o pessoal só sabe, pensa que existe Paris e Nova York, então tem Carangola, Vitor Nunes Leal, meu querido amigo, meu primeiro patrão, Teutônio do Santo, e agora, Damasceno, são todos, é, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, é aí que vem, né, autor de Coroleanismo em chá de voto, um clássico da política, um sujeito importantíssimo, que teve a dignidade, que é muito rara nos ministros do STF, raríssimo, muito bem recordado aqui pelo Damasceno, e uma homenagem absolutamente injusta, em geral, se toma ele quase como um sociólogo, sempre se esquece dele, do papel, da figura jurídica, e do papel protagônico que ele teve na discussão da política. Nós sofremos uma alteração substancial, eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, eu li um livro da mudança que estava ocorrendo na América Latina, acho que mais, uns 15 anos, promovida pelo Banco Mundial, essa pista que o Damasceno deu aqui. Ah, o Banco Mundial é uma organização internacional terrorista, tal como o Fundo Monetário Internacional, as pessoas acham que é uma forçação de barra, mas é porque não entendem o tema da moeda e administração do planeta, de forma absolutamente despótica a serviço do capital. E eles fizeram uma tremenda, vamos chamar assim, uma reforma moral e intelectual, além disso, jurídica, para precisamente, durante essa evolução na América Latina, que saiu de uma base industrial por um caráter rentístico, a proteção da propriedade. O direito, é sobretudo o direito à propriedade. isso é intocável. O que aconteceu durante todos esses anos no Brasil? As pessoas acham que eu tenho uma vontade com a esquerda liberal, Lula, Dilma, etc. Mas o que eu vi? Desde 94 para cá, em especial durante os oito anos do presidente Lula, foi um aumento da concentração e da centralização do capital no mundo agrário e, sobretudo, da propriedade. Imagine, ampliação da fronteira agrícola, a concentração e centralização da propriedade na mão de poucos. Isso também ocorreu, Elane Damasceno, no urbano. Por isso que tem movimentos mostrando que tem mais apartamentos e casas sem gente do que gente sem casa. Isso significa que a propriedade é uma reserva de valor. E isso está colocado aqui, isso não tem alteração dentro da ordem. Pode cobrar imposto, pode tentar fazer... Se não meter a mão na propriedade, nós temos que dizer claramente, um sistema de justiça tem que declarar solenemente, a propriedade não é intocável. Essa que é a questão. Isso, quero dizer, Damasceno, lá em Adam Smith, na Riqueza das Nações, Adam Smith não considera a propriedade intocável. Ela considera o sistema que está nascendo algo substancialmente melhor do que o sistema feudal. Mas a propriedade não pode ser intocável. Nós estamos numa reforma intelectual, numa ofensiva ideológica da classe dominante, Helene, que se tocar na propriedade parece que o dia amanhã não vai amanhecer. E que nós estamos atuando contra a natureza humana. Ora, essa é uma derrota ideológica de uma esquerda liberal que sucumbiu sobre as questões fundamentais que foram uma alvorada. Alvorada colocada aqui pelo Damasceno, que foi o Manifesto Comunista de 1948. É Marx, que é que questiona a propriedade. É o socialismo e a revolução. Sem isso, não há possibilidade de justiça nesse mundo. É interessante a gente ver mesmo esses governos ditos progressistas que a gente tem aí passando frequentemente pela nossa América, como é o caso agora do Peru, onde seguidamente dizem, olha, tudo menos a propriedade, vamos defender a propriedade, vamos defender a propriedade. Quer dizer, nem a esquerda liberal consegue se desvincular disso. E agregue aí, talvez, uma reflexão do Damasceno que você recordou à Venezuela, na Bolívia, durante o governo de Evo Morales, havia uma eleição de juízes, que agora o Luiz Arce retrocedeu, que eu acho seria bom ouvir o Damasceno sobre isso, sobre formas de eleição dos tribunais, porque existe muita ingenuidade, talvez, nisso, porque a forma de eleição pode ser democrática, mas o Estado é burgueso, e aí? Tá bom, a gente termina esse bloco, já voltamos para o último bloco, fica aí, tá bom? Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando sobre a questão da justiça. E agora, para encerrar o nosso bloco, o nosso programa, que é o último bloco, o Damasceno Crítico, pudesse falar um pouco o que a gente pode esperar da justiça do Brasil, se a gente conseguir avançar aí um pouco mais para além desse bolsonarismo que nós estamos vivendo aí, seja lá o que vai dar nas eleições, a gente sabe que não vamos sair dessa situação aqui, muito menos do capitalismo, então, o que a gente pode esperar da justiça, quer dizer, esse modelo de juízes sendo eleitos e tal, isso pode ser uma alternativa ou não? Pois é, essa, para mim, é mais um engoto, a eleição de juízes no Brasil vai resultar em juízes como são, em tribunais como são as câmaras de vereadores. É, os deputados, né? Né, deputados, e é o centrão no judiciário. Eu acho que isso é muito complicado quando nós falamos de eleição. É que fica aparecendo que os sistemas são nomeação, como acontece com o quinto dos tribunais, regionais, federais e tribunais de justiça, nomeação pelo presidente da república com uma sabatina e uma aprovaçãozinha pelo Senado Federal, como nos tribunais superiores, né, incluindo o Supremo Tribunal Federal, ou eleição, né, e o concurso público, que forma os intelectuais de concurso, né, e essa turma, inclusive, costuma ser muito perigosa, porque o senhor então, ele é ungido, né, pelo concurso, né, ele sequer reconhece a legitimidade popular, ele não concebe de querer juiz, porque a sociedade o legitima como tal, que um dia pode não querer legitimá-lo mais, pode não querê-lo mais como juiz, ou pode não querer esse sistema de justiça, mas o intelectual de concurso, ele termina a faculdade, né, a família banca um cursinho pra ele, ele fica ali estudando três anos, que é o tempo mínimo pra poder fazer concurso, com exceção do Delayol, que era filho de um procurador e que fez concurso logo no primeiro ano e ganhou na justiça, né, e depois disseram que já tinha assumido e ficava assumido, né, deram o caso por encerrado, mas tem que fazer três anos, a família paga, né, uma família de classe média custeia, e o menino passa no concurso, nunca viu um conflito de família e passa a julgar direito de família, ele nunca viu, né, um conflito de trabalho e passa a julgar, né, conflito de trabalho. Esse intelectual de concurso também é muito perigoso, mas não são só esses três sistemas, não, nós temos pelo mundo cerca de 90 sistemas de escolhas de juízes, inclusive de eleição. A eleição no Brasil, eu tenho muita dúvida se desses 90 modelos que existem pelo mundo, e eu tive muito tempo selecionando, né, analisando esses modelos, e por isso posso afirmar, eu tenho a minha dissertação de mestrado em Ciência Política quando a fiz, não, né, desse modelo, talvez a eleição no Brasil não seja um modelo que a gente deva colocar como premissa, não. a Guarda Nacional feita, formada na França com o poder local dos japoneses, né, dos operários, né, dos trabalhadores, apoiando a burguesia e a própria burguesia, ascensão, deu a Revolução Francesa. A Guarda Nacional no Brasil deu o coronelismo, deu o capanga, deu a supremacia do poder local, né, o poder do coronel, né, com o pessoal que ele conseguia regimentar, né, então você vê que a Guarda Nacional num lugar deu um efeito e a Guarda Nacional no outro deu a supressão por completo dos direitos e liberdades no âmbito local. Então eu acho muito complicado quando nós falamos, adotamos esse modelo. Eu conversaria o seguinte, mesmo essa instituição tal como ela existe, né, ela pode funcionar melhor, né, do que funciona. A primeira coisa seria uma racionalidade, seria uma justiça de precedentes, né, não dá para o sujeito ficar praticando rachadinha, tomando dinheiro de assessor, que não é rachadinha, chama peculato, nomear funcionário para poder tomar o dinheiro dele e meter o dinheiro no bolso, isso é apropriação de dinheiro público, isso não é rachadinha, rachadinha é um termo ameno que a mídia dá para não dizer que o sujeito está roubando o dinheiro público, com uma suposta nomeação de um assessor, não tem assessor nenhum, não tem nomeação nenhuma, né, isso é apenas um faz de conta para poder meter o dinheiro público no bolso, isso se chama peculato, e aí depois de tanto tempo, né, todo mundo aí, as provas, o peculato, etc, ainda não se definiu qual é o tribunal competente para processar o indivíduo, então tem uma atenção de cabeça que o processo não começa porque ainda não sabe qual tribunal que haverá de processar o infrator, né, o sujeito que meteu o dinheiro no bolso, então é essa irracionalidade, né, é esse jeitinho das instituições que eu acho que a gente não pode ter, mesmo as nossas instituições, né, mantido o quadro atual, ela precisa ter maior racionalidade, né, porque não adianta nada, né, tentar mudar, se começar, continuar essa atenção de cabeça, né, para Chico é um tipo de justiça, e para Francisco a justiça é diferente, né, então nós temos aí um problema muito sério, é, porque mesmo nessa ordem, a gente fala aí do direito de propriedade, né, o Nilton falou, eu falei isso, e o Nilton falou, eu digo, olha, esse smartphone é meu, né, isso é propriedade privada, é tão privado que eu privo todos os demais de uso dele, né, e é privado por isso, porque priva todas as demais pessoas do planeta do uso, então quando a gente fala de direito de propriedade, por exemplo, não é, vai deixar de ser privado o meu, vai ser privado do outro, mas nós temos um conceito, podemos trabalhar com um conceito, e o Nilton trouxe isso muito bem, de que há bens que não decorrem do trabalho, são bens formados pela própria natureza, que não podem sofrer essa apropriação com exclusividade por uma pessoa, com detrimento dos oito, das outras sete bilhões e meio de pessoas que tem no planeta, e aí estão as fontes, né, de água, estão as terras, né, não decorreram de trabalho, isso não decorreram de trabalho, não é, o Damaceno, pode também colocar aí, água, mata, petróleo, tudo, exatamente, os bens, são os bens não decorrentes de trabalho, né, então a água, a mata, petróleo, o mineral, né, as florestas, né, os bens, não, os bens formados pela natureza não decorrentes de trabalho, não podem ser apropriados por uma pessoa com exclusividade, em detrimento das demais, e a propriedade privada é isso, ela é privada porque priva as outras pessoas do uso, né, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, que a privatização, né, ela priva os demais, a palavra é precisamente essa e é isso que significa, por isso que nós dizemos em direito, Onildo, que o direito de propriedade, ele é erga homens, né, ele se opõe a todas as demais pessoas, então esse é o problema quando a gente fala de propriedade, eu não estou querendo, né, a sua camisa, porque eu sei que você precisa dela e o resto da humanidade não pode usá-la, né, e alguns nem vão querer porque ela, inclusive, né, a gente vê aí que tem a manga muito comprida, né, então, mas há bens que não podem ser apropriados, né, bens não decorrentes de trabalho, né, formados pela própria natureza, que não podem ser apropriados com exclusividade por um hongro, né, e proveito de todos, como está acontecendo, por exemplo, nas habitações, e aí valeria a pena falar dos fundos imobiliários de investimento, né, que hoje, com a reforma, não paga sequer imposto, né, o senhor pega lá 10 mil imóveis, coloca no fundo imobiliário de investimento e a renda disso agora está isento de tributação na última reforma de quem viveu a vida formando fundos de investimento, que é o ministro, né, dos bancos, né, Paulo Guedes. É isso que vocês falam da propriedade, que esse, a direita, assim, inclusive, se apropia muito bem dessa ideia torta, né, porque justamente eles vão tirar teu carro, vão tirar, né, a tua casinha, tu não sei o que lá, e as pessoas acreditam nisso como se, né, e não entendem que a propriedade maior, como a terra, os bens comuns e tal, isso aí não pode ser privado, né, e aquela classe C, aquela classe C, né, que o Lula criou, que teve o direito de comprar uma geladeira branca, acha que o fim da propriedade privada é tirar a geladeira branca que ele comprou financiado no governo Lula. Exatamente isso que você falou. É, o discurso cola, né. Nildo, tu aí, para as palavras finais, aí, quer dizer, se a gente não tem como mudar a justiça por dentro, tem que haver realmente uma transformação maior, e lembrando que na Venezuela, quando se propôs isso, e que aconteceu isso, a Venezuela estava num ascenso tremendo das lutas populares, da organização popular, né, então os juízes que foram eleitos naquele período foram juízes que vieram justamente, né, desse movimento, né. Veja, você está colocando a questão essencial aqui, que é o seguinte, uma administração da justiça, ela obedece a duas determinações, uma, uma determinação nacional, o Dava Senna falou, ele estudou 80 casos, nós não podemos pegar, aqui no Brasil, nós somos, a grande maioria, eu não, que eu denuncio isso todo o tempo, mas são discípulos ingênuos da Revolução Francesa, e a esquerda liberal aqui, na prática, o que ela faz, é a idealização de uma república, percebe? Então, eu vejo deputados, ou deputadas do meu partido, de lá, dizendo, olha, o STF agora está ao lado da democracia, por favor, vergonhosos e escandalosos, assim, eu digo, para aquelas pessoas que estão aqui, supostamente do bem, isso é uma vergonha, então, tem uma determinação nacional, e essa determinação nacional, tem uma história própria, que o Damasceno recordou aqui, e você mesmo, e nós estamos lendo todos, da propaganda, a presidência do Campos Salles, a gente vê como é que está, ou a Constituição da República, e nós estamos na semana da proclamação da República, são mais de 130 anos aí, e que a República, é uma República efetivamente burguesa, e ela obedece, é uma lógica nacional, ela está inserida no capitalismo global, mas obedece a uma lógica nacional, o segundo é que ela obedece a uma lógica de classe, como o Damasceno brilhantemente expôs aqui, você recordou vários exemplos, Elanio, então, essa dupla determinação, atua com força, no passado, no presente, e no que é a justiça, nós só temos uma alternativa, ora, nenhuma administração da justiça, será ecônimo, no contexto de um capitalismo, periférico, dependente, e menos ainda rentístico, segundo, não há possibilidade de alcançarmos uma justiça, como um elemento de uma democracia, se não pela força, pelo hálito popular, e pela rebelião popular, a luta aqui, portanto, é dentro da ordem, contra a ordem burguesa, e a ordem burguesa, são todas as instituições, o parlamento, a mídia, a liberdade de imprensa, a propriedade, a justiça, os tribunais, os juízes, as faculdades, as universidades, nós não temos que nutrir aqui, nenhum apreço pela República burguesa e suas instituições, exceto, porque ela pode colocar contra nós, o despotismo do capital, impiedosamente, como historicamente fez, é isso que nós temos que fazer, de resto, como a burguesia não nos pode devolver para a Idade Média, nós não temos que ficar aqui sendo liberal à custa do passado, nós precisamos tirar a nossa poesia do futuro, essas instituições são caducas, essas instituições não prestam, essas instituições têm dono, e nós temos que observar que somente quando as classes populares entram na cena política, as massas entram na cena política, é isso que se chama revolução, e é aí que a gente pode pensar generosamente em um projeto de cultura, de política, de instituições e de justiça, efetivamente, para todos. É, até porque os exemplos, né, cotidianos da materialidade da vida estão aí para nos mostrar o que essa justiça é, né, como um cara com um pinho sol nas costas, é preso, fica encarcerado por anos, e um cara como o filho do presidente não tem ainda um tribunal para o julgar. Ou, Elaine, se você me permitir, ou o André Esteves, que é o dono do BGP atual, ficou algumas horas na cadeia, alguns dias, e depois saiu amparado pelo trabalho do Nelson Jobim, ex-constituinte, ex-presidente do STF, ex-ministro de Justiça, e agora sócio no banco. É, aí eu me lembro do Gilberto Vasconcelos, né, que no seu último comentário, aí gritou bastante sobre isso, né, cuidado com os homens de concurso, cuidado com os homens de gravar. O Gilberto vem falando nisso há um tempo. Bom, gente, eu agradeço muito aí pela participação de vocês, João, boa sorte aí na tua empreitada dessa semana, muito obrigada pela disponibilidade de estar gravando isso com a gente hoje. Mildo, obrigada, a gente vai em frente, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Um grande abraço, tchau. Tchau.